Olá, amigos do Sun Yang Clube Brasil! O vídeo de hoje não é só uma receita de sucesso, não é só uma dica de mecânica. Este vídeo de hoje é para fazer um agradecimento ao nosso colaborador e parceiro de sucesso do Sun Yang Clube Brasil, que não mediu esforços para levar esse produto que é usado por muitos de nós já há muitos anos, por mim há mais de 4 anos, há mais de 90 mil quilômetros, mas este distribuidor, este nosso parceiro, não mediu esforços para poder levar esse produto com um frete fixo, com um preço diferenciado e exclusivo para a campanha feita em nosso clube para praticamente todos os estados do Brasil. Então, antes de mais nada, o nosso agradecimento ao senhor Edmur Piazzi, da empresa Transgesp, que nos atendeu, nos atende há muitos anos e ainda vestiu a camiseta de nosso clube e possibilitou que mais de 150 integrantes do nosso clube tivessem acesso a esse produto comprovado, testado, a um preço exclusivo e diferenciado para a campanha que tivemos aqui no clube. Como muitos sabem, eu uso o XP3 no diesel do Kiron, desde zero quilômetro, usava antes em outro veículo, ele tem funcionado de forma satisfatória, apesar de eu ter um controle rigoroso de todos os abastecimentos do carro e tenho ele em aplicativo, mostrando esses 90 mil quilômetros de desempenho, eu não tenho uma tabela comparativa para mostrar o tempo que eu usei o carro sem o XP3 e com o XP3, porque foram muito poucos quilômetros que eu andei sem o XP3. Basicamente foi só em uma viagem pela América do Sul, pelo Chile, pela Bolívia, pelo Peru e eu rodei uns 7 mil quilômetros sem. E aí pude perceber uma pequena formação de água no filtro decantador que eu tenho lá embaixo do chassi do carro, que vocês vão ver em fotos na continuação desse vídeo. Mas o desempenho, a economia, são os fatores mínimos que esse produto nos beneficia. O grande diferencial dele é não deixar formar água no tanque, não deixar que a água, ao se misturar com o diesel, vire ácido e estrague bombas e bicos injetores de nosso sangueang, que são peças muito caras. E além dos bicos injetores serem caros, eles costumam travar no cabeçote. Eles costumam se fundir junto com o cabeçote e tem um custo maior ainda para remover o cabeçote, remover esses bicos e colocar bicos novos. E depois de tudo, ainda precisa de uma ferramenta especial da sangueangue, que se chama o scanner DSM, para apresentar esses bicos novos à ECU do carro, para que se volte a ter um carro com boas médias, para que se volte a ter um carro com bom desempenho, com aquele lag conhecido nas arrancadas e nas acelerações reduzidos. Então, esse produto, que vai uma bisnaguinha dessa a cada tanque, de nosso Kiron, de nosso Hexton, de nossa Action Sport, vai postergar e muito a vida útil dos bicos, vai postergar e muito a limpeza do tanque e, por um custo de um litro desse produto, que vai rodar até 4 mil litros de diesel, um litro desse produto vai tratar até 4 mil litros de diesel, isso vai ser um custo irrisório a longo prazo. Então, mais uma vez, eu queria agradecer ao nosso parceiro Edmur Piazzi, agradecer também pela doação que ele fez do XP3 para nosso clube, que vai ser sorteado entre todos aqueles integrantes que estão apoiando o nosso projeto DSM, que é a compra de três scanners originais para serem usados de forma itinerante, com acesso remoto a todos os rincões do Brasil. Este é o nosso clube, o Sangyang Clube Brasil, que eu tenho muito orgulho de participar pela forma honesta, sincera, verdadeira, que trata todos os temas e assuntos relacionados a nossos carros, a nossa manutenção preventiva. Como dizem os colegas, é mais que apenas um clube de mecânica, é a oportunidade de se tornar uma pessoa melhor, com mais conhecimento, com carros melhores e gastando menos. Nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Sangyang Clube Brasil. Nosso terceiro filtro Parker, o Hacor, para evitar que a água contamine o combustível, a bomba, estrague os bicos, aqui está ele instalado, embaixo do carro, pertinho da caixa de transferência, pertinho do motorzinho do 4x4, instalado direto no chassis, na furação, que vem para o filtro de combustível, a gasolina. Aqui está ele, e este aqui já tem 40 mil quilômetros, e ainda está limpinho, não tem nada, nada de água, nada, nada de sujeira, nunca foi preciso drenar. Pessoal do grupo do Sangyang, eu vi há dias atrás uma conversa aqui no grupo, de compras, sobre o projeto de vocês estarem adquirindo o Scan DSi, para vocês terem uma ferramenta importantíssima no grupo. Eu achei muito válido e resolvi ajudar vocês nessa compra, não comprando equipamento, mas sorteando, entre os integrantes do grupo Sangyang, que participaram dessa campanha para a compra do scanner, vão ganhar, vão participar do sorteio de um litro de XP3. é uma forma que eu vi de poder contribuir e ajudar esse grupo tão forte, tão unido. Um grande abraço a todos, comprem, participem da compra do scanner, e vocês estarão participando do sorteio do XP3. E vocês se inscrevam